Olha só, gente, vamos trabalhar mais uma vez usando garrafa. Eu tô agora fazendo vários vídeos de garrafa. Ganhei bastante garrafa, tá? Fiz negócio, tá? Olha só, gente, aqui eu vou guardar a tampa, porque eu junto a tampa pra doar. Gente, meu esmalte tá tudo com medo. Acabei de fazer um vídeo, aí o solvente vai tirando o esmalte da minha sonha, ó. Aí aqui eu vou fazer o moldeiro que a gente vai cortar. É bem fácil, gente, não é difícil de fazer. Mas todo corte, por mais fácil que ele seja, nós temos que marcar a nossa base. Ó, eu sempre uso essa altura do... Da medida aqui do cabo. Pra ser o que vai ficar pra gente plantar, né, gente? Ó, então tudo isso aqui é pra gente plantar, né? Dá pra gente aproveitar bastante essa garrafa. Você pode cortar reto aqui, tá? Eu sempre, gente, gosto de fazer detalhes. Tem vários detalhes. E aqui no canal tem várias bordas. Que eu deixo aí na minha página do Facebook. Várias bordinhas pra vocês poderem fazer aí o projeto de vocês. No caso dessa daqui, eu vou fazer a cerquinha que eu sempre faço aqui. Sempre deixa essa mais grossa. A espessura você que determina. Não adianta eu dizer que é tanta que eu tô deixando mais de um centímetro, um pouquinho. E a outra, mais ou menos, um centímetro. Aí você que sabe aí a largura que você quer deixar. Ela aqui, ela vai fazer essa manobra, né, ó. Ela vai vir pra cá. Aí você decide se quer vir pra cá ou vai pra lá. E dá pra fazer os dois, é, trabalho aqui nela. Se for vir pra cá, tem que vir com cuidado, ó. Pra fazer aqui essa voltinha pra deixar a cerca aqui. Aí no caso, a gente não corta aqui. Né, vai deixar assim. Aí aqui, a gente começa a fazer a palitinho da cerca. Tem gente que usa um palito de picolé. Pra marcar, pra deixar bonitinho. Quanto mais perto você deixar, mais trabalho vai dar. Mas eu vou fazer essa aqui pertinho. Mas pode dar mais distância, porque é menos trabalho. Ó. Vai fazendo. Quanto mais longe, mais fácil de cortar. Mais perto, mais trabalho. Aí vai aí fazendo todos os... Ó. Aqui a gente deixa só essa parte aqui. E vamos que vamos, né, gente? Cerca marcada, nós vamos agora tirar. Aqui a gente pode parar aqui também, tá, gente? Depois eu vejo o que eu vou fazer. Por enquanto eu vou deixar... Assim. Aí aqui a gente vai tirar esses quadradinhos. Aqui se for pra cá, tem que ir até lá. Vou tirar logo aqui, assim. Um pedaço. Um pedaço. Aí tem que procurar, gente, fazer o corte certinho. Pra não ficar tudo torto. Não vai ficar perfeito, né, gente? Porque é manual. Né? Uma coisa manual. A gente tá usando aqui. É a mão ou a máquina pra cortar tudo perfeito. Mas a gente tenta fazer, meus amores, o melhor. E aqui no canal, se você é novo, se inscreve, tá? Porque é só de reciclagem de embalagem. Eu faço outras coisas aqui, mas, na verdade, o meu foco é reciclar embalagem. O canal é de reciclagem, tá? E eu dou preferência em reciclar mais embalagem, porque é o que mais existe no planeta. É a embalagem de tudo, né, ó? Olha só, gente. Tirei aqui, ó. E agora, bem tranquilo, eu vou me sentar ali no ventinho e vou tirar o restante. Olha só, gente. Tirei aqui, ó. E aqui também eu vim só assim, gente, ó. Tá? Só que, se vocês tiverem dificuldade de fazer isso, você corta aqui, ó, com a tesoura. E vem ajeitando com a tesoura. Só que eu já separei o meu, ó. Ficou assim. Só tá pensando em tirar essa parte e parar aqui, ó. Tá? Agora a gente vai tirar essa parte aqui. Só que eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Olha só, gente. Eu não sei o que aconteceu. A câmera parou, eu não vi. Eu tirei essa parte, né? Deu pra ver aí. E depois, vim abrindo assim, ó. Essa parte aqui. Tá? Mas eu não sei o que aconteceu aí e não deu pra filmar. Aqui a gente vai tirando assim, ó. Arredondando pra ficar pra lá. Tá assim. Vamos fazendo esses raminhos aqui, ó. Deixa eu ver aqui a posição melhor pra cortar esse lado. Esse lado ali vai ser mais complicadinho. Pra mim, eu vou dar um jeito lá. Você vem, ó. Cuidado pra não se cortar, ó. Vai fazendo toda essa faixa. Pode descer até mais lá embaixo. Ó, você pode vir aqui. Tira um pedaço também, assim, ó. Pra não ficar tudo junto demais. Aí, você vai abrindo. Devagarinho, devagarinho. Ó, vou abrir todinho. Aí, aqui, eu já cortei todinho, ó. Agora, a gente vai o que fazer? Deixar todos do mesmo tamanho, ó. O tamanho dessa parte de baixo. Ó. Vai deixando o máximo que você conseguir. Parecido com um círculo, né? Ó. Tá mais ou menos. Agora, a gente afina aqui a pontinha. Só pra um lado. Pra não ficar quadrado. Faz em tudinho, tá? Gente, já terminei aqui, ó. Resolvi tirar essa parte. Não gostei, não. Deixar a cerca, ela vai parar aqui, ó. Olha só. A gente planta aqui. A cerca, gente. Ela não é difícil de fazer, não, tá? Pronto. Vamos fazer até aqui, assim. E vamos fazer... Alguma coisa pra decorar. Acho que um flores... Você pode estar fazendo flores e borboleta. O que você desejar. Você pode usar uma fita dessa, ó. Pra marcar. Eu não marco porque tem que estar limpando. E eu não gosto. A gente suja todinha usando... Eu faço na doida mesmo, sem marcar. Não desolhe. Mas aí você pode estar usando o círculo pra fazer a sua base. Vai cortar aqui, ali. Vai deixar dois centímetros no meio, né? Que é pra poder a gente ter como pregar essa flor com alguma coisa ali na nossa embalagem. E agora a gente vem arredondando essas partes aqui. Olha só. Cortei aí, gente. Duas flores. Duas flores, né, gente? Aí eu vou pegar esse restinho que sobrou aqui, ó. Vou ajeitar aqui. E... Olha o que eu vou fazer. Essas duas flores a gente vai usar aqui. Aí essa parte aqui que sobrou, a gente vai pegar. Fazer isso, ó. Cortar bem fininho, deixando só um centímetro ali. E... Cortando bem fininho. Não deixei igual, porque é bom ficar assim mesmo. Uma parte maior e outra menor. É isso aqui a gente vai fazer até... Usar toda essa partezinha aqui que sobrou. Corta bem fininho. Vai com calma aí que vai dando certo. Aí vai cortando, gente. Olha só. E agora a gente enrola. Se quiser, vai até assim logo. Vira um pouquinho ela pra trás. A gente vai aqui... E enrola ela assim, ó. Depois, se você enrolou aqui, você aperta. Pode colocar a cola quente. Depois eu vou colocar. Quando eu terminar o vídeo, ó. Tá vendo? Mas não sai não, porque fica bem acolhado. E a gente finaliza aqui assim, ó. E essa flor, que a gente faz o quê? Dois furos no meio. Pra poder a gente prender ela aqui assim. Pode ser de outra cor. Só que eu faço sempre com a mesma embalagem pra vocês. Ver que dá pra gente aproveitar, né? As embalagens. Pode colocar aqui, ó. Final da cerca. Acho que eu vou colocar bem aqui. Então, acho que vai ficar bem legal. Pode colocar, fazer borboleta. Eu fiz flores, mas também faço borboletas, tá? Vou pegar a abraçadeira pra gente prender aqui. Colocando aqui. Bem facinho pra você prender. Você pode usar aqui aqueles arames de flores, né? Arame. Ai, não sai, gente. Arame floral. Ou então, aqueles arames que a gente usa pra prender. Aliás, que a gente compra, né? Os bonecos e vem amarrando boneca, boneca. É, vem no pão de forno também. Algumas coisas vem amarrando. Aramezinho branco encapado. Ele também é ótimo pra gente... Tá fazendo isso. Olha só. Coloquei aqui. Eu ainda vou colocar aqui um pê cerveja. Pra dar um... Detalhe. Eu tenho aqui flores vermelhas, rosas, sabe? Que eu aproveito as embalagens. Aí pode ser de outra cor. Mas eu gosto também de colocar assim. E olha como fica legal aí a embalagem de sabão transformada, né? No... Vazinho. E é isso, gente. E olha só, gente. Tá aí. Coloquei esse adesivo pra destacar aí que a parede é branca. Tá vendo, gente? Como ficou bem legal. Ainda coloquei mais outro pedaço aí de outra embalagem que eu acabei de cortar. Pra deixar maior aí os pelinhos aí da flor lá de cima, né? E ficou assim, gente. Olha. E aqui é só plantar. E você pode fazer com garrafas de todas as cores, né, gente? Existem garrafas de sabão em várias cores. Você pode criar uma de cada cor. Quando for comprar o sabão, você escolhe aí a cor que você desejar. Porque tem muita garrafa de cores bonita, tá bom? E é isso, gente. É... Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa aí o sininho das notificações, tá? Seja muito bem-vindo e abençoado por Deus, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, tá? Tchau, gente.